Bom dia, eu botei do boleto quando estamos saindo do posto aqui E é isso aí a família em peso, o boleto ainda dobrou Estamos aqui a família em peso, indo pra Aparecida do Norte que nos ilumine Estamos com nós Que tem todas as cilindradas Vamos na moral, vai dar tudo certo Caramba, a família em peso aqui a gente está demonstrando que não precisa ter cilindrada Se mente, se é verdadeiro Né tio, nosso rolê vem todo mundo Com certeza Todo mundo na moral Vai ser um rolê da hora, de disciplina, de paz Turístico pra alguns A gente não sabe a religião de ninguém Vem puxando o bonde Graças a Deus vocês são culpados disso O bonde está pesado demais tio Caralho, está errando o caminho a LN, porra Olha o bonde Vai ver o nosso bonde família Esse é o primeiro rolê hein tio Aaaaah Felicidade total mano Nossa, eu não tenho o que descrever O bagulho é muito louco É louco de verdade Temos CB1000, temos XJ6 XJ6 é mato na família Tem a minha, tem a do André, tem do PR PS PSU É, o motofilmador também está aí presente com nós Tem a minha, tem a do André Tem a dele, tem a do outro mano Acho que é Wallace o nome dele também Atrás Tem CB1000, o Solcano Motorula Porcegão Olé Top Vem com nós Estou aqui filmando a família Na moral Top demais família CB1000 Tbm, o XJ6 André, olha lá Motorula Caraca, estou feliz demais família Não tenho o que descrever Não pensei que vinha tanta gente A família do Lennon também está presente Mamãe dele também está presente nesse nosso rolê Gordão, gordelícia, moto Lula, tem dafra, tem CB300 Tem traio, fio 675, tem BMW, tem tudo Tem 66 Carinha Paradinho menino hein É isso ai família, nós estamos juntos até depois do fim, molãã Não pode estigar os caras não, velho Não é foda, meia 7.5, uma nave, Fazer 600, esse é o nosso bonde junto, esse é o meu bonde, o bonde de vocês, certo família? Brumão, olha o que eu proporcionei pra todo mundo tio, união total, caralho eu vou chorar nessa porra A senhora LL no bonde tá aqui na Garu Ai meu Deus, parecida que nos esperem lá, que nós tá chegando Caraca, é isso ai família, a gente vai continuar no próximo episódio, já apresentamos todas as motos Nós tamo junto, é adeus Mandrake, 8.9, coitadinho Vai ser cobrado Vai ser cobrado Ih, pausar a seta tá? Filhão da moto calibrada, tudo certo, é isso ai família, vamos junto, e todos vocês E é isso ai família, tamo junto, até o próximo episódio Adiós